Hello people! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que é a minha make de todos os dias pra gravar vídeos, pra gravar provadores fashion nos stories pra vocês. Então sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Francieli Vasconcelos e eu quero que você faça parte do time Simplesmente Rosa. Por aqui você encontra tudo sobre moda evangélica, beleza e tudo que envolve o universo feminino. Tudo eu divido aqui com vocês. Então vamos ao vídeo de hoje, uma make básica pra gravar vídeo. A primeira coisa que eu faço na maquiagem é passar o protetor solar e depois em seguida eu passo a base. Eu usei essa daqui da Time Wise que ela é 3D. Eu gostei bastante do resultado, ó. Eu passo dando batidinhas. Então você escolhe uma base que você goste e que dê certo a tonalidade da sua pele. Passa, aplique. Eu dou a dica de passar com a esponja porque eu acho que fica mais natural e é mais fácil a aplicação também. Mas você pode aplicar da forma que você preferir. O segundo passo da make é o corretivo. Eu gosto sempre de usar um corretivo líquido. Vou olhar aqui na câmera, na tela do celular, que eu tô usando de espelho. Olha, eu faço assim. Pego a esponjinha também e faço a aplicação dando batidinhas no olho todinho. Olha só, eu tô usando a luz natural, por isso que tá escurecendo e clareando. Mas é isso. Passo dos dois lados. Esse corretivo tá acabando, gente. Eu gosto bastante. Ele é da Dezel, do grupo Rinode. Ele é muito bom. Vou deixar todos os produtos listados aqui abaixo com o link de site de compra pra facilitar pra vocês. Olha só, aplicou? Aplicou. Pego em algum lugar que tenha uma espinha, por exemplo, aqui. E dou batidinhas também. Agora vem a hora do pó. Vou usar esse pó aqui. Eu gosto de usar mais pó solto, mas eu acabei pegando esse daqui, que é legal também, porque ele já tem protetor solar. Ele é da marca... Caiu a tampa, olha só. Ele é da marca Arago. Eu gosto bastante. Ele é bem bom mesmo. E eu gosto de acumular um pouquinho ele aqui. E o restante eu espalho com o pincel gordão. Esse. Espalho o pó no rosto todo pra selar essa maquiagem e não ficar carimbando. Quer saber também se o pó é essencial pra você ou você não usa na sua make? Porque tem gente que não gosta, né? Eu não vivo sem, no caso. Pra corrigir a sobrancelha, eu uso esse quartetinho que, na verdade, só restou dois, né? Porque esse daqui que é um gelzinho que eu nunca uso e esse daqui que é o iluminador caiu e quebrou. Então, assim, no caso, tá bem detonado, gente. Eu venho aqui, ó, no final da sobrancelha e vou preenchendo com o mais escuro. E o início da sobrancelha eu preencho com o mais claro. Olha só. Vou fazer um antes e depois. Vou fazer só essa sobrancelha de cá pra vocês verem o resultado. Olha só esse antes e depois. O tanto que essa sobrancelha, ela fica bem mais preenchidinha. Deixa a sobrancelha mais arqueada mesmo. E fica muito mais bonito o olhar. Lembrando que eu tenho microblende na sobrancelha, mas mesmo assim eu preencho ela porque eu acho que em fotos e em vídeos fazem total diferença. Agora temos as duas sobrancelhas desenhadas. Eu pego uma sombra clarinha, iluminadora, e sempre passo abaixo da sobrancelha, gente. Porque isso sim faz total diferença. Olha isso e isso. O tanto que essa daqui ilumina o olhar. E isso não pode faltar na minha make. Próximo passo, vocês já conseguiram observar aqui que essa é a sombra que eu mais uso nessa paletinha. Ela é uma sombra mais avermelhada. Eu gosto bastante. Faço todo o côncavo com ela. Primeiro eu faço a aplicação, assim. E depois movimentos circulares pra esfumar, gente. Isso daqui, ó, é como se não houvesse amanhã. Faz, 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 faz. Até não estar delimitado, mas estar bem esfumadinho. Prontinho, olhinho esfumado. Agora eu pego o iluminador. O mesmo que eu uso no rosto. Olha só, ele tá detonado, gente. De tanto que eu uso. E eu passo aqui pra iluminar o cantinho interno. Porque faz total diferença. É rápido, simples e deixa o olhar mais iluminado. Tá vendo o tanto que ele dá um glow? Esse daqui e esse. Lembrando que eu só tô passando assim de leve. Então eu gosto de vir com o mesmo pincel que eu usei pra esfumar. E, ó, dou uma espalhada nele também pra não ficar muito marcado. Vou no outro olho. Olha a diferença. De um olhar pro outro. Aí vem aqui, passo nesse também. Você pode usar qualquer iluminador que você tenha aí na sua casa. Desde que o seu pincel seja mais gordinho. Pra ele facilitar na hora da aplicação e não ficar tão marcado. Olha que fofura que fica. Eu tenho extensão de cílios, então eu só vou pentear os meus cílios, ó. Só penteio assim também. Deixa eu olhar aqui no outro espelhinho que eu tenho. Pra não enfiar o trem dentro do olho, né? Pintei os cílios. E vamos terminar a pele. Pra finalizar a pele eu gosto de passar o contorno. Esse daqui é o lado que eu mais uso, ó. Dá pra vocês verem. Porque pelo fato de tá acabando já. Vem aqui, ó. Pega o do final da orelha até aqui. Espalha bem pra não ficar marcado. Contorno feito. Agora eu gosto de usar o blush. Vou usar esse daqui que é um laranjinho, um coralzinho. Que é o meu estilo preferido de blush. Eu gosto mais assim do que os rosados. Eu quero saber qual time você é. Você é time do rosado ou time do laranjinha coral? Me conta. Olha só. Dá uma exageradinha na saúde. Se tem uma coisa que não pode faltar na minha maquiagem. É iluminador, gente. Eu uso e abuso. Porque eu amo. Acho que faz total diferença. Olha só isso. Uma pele iluminada. É tudo. Na luz natural fica lindo. Na luz de estúdio. Pra gravar provador fica maravilhoso. Olha só. O tanto que fica lindo. Agora pra finalizar a gente passa um batonzinho. Vou usar esse daqui. Ele é o meu preferido da vida. A cor é o Nude Boca da Dez. Eu vou deixar o link aqui pra compra também. Olha só. Que arraso. De cor. Eu amo esse cor boca sim. Agora só. Só falta duas coisas. Vou passar uma água termal pra selar essa maquiagem. E ela não ficar com esse aspecto todo delimitado, sabe? Ela ficar mais harmônica. A água termal nada mais é... Do que um hidratante em spray, gente. Você espirra e espera secar naturalmente. E sua pele vai ficar muito mais bonita. Essa é uma super dica que eu dou, tá? Olha só. Ela fica molhadinha assim. Mas quando seca fica, ó. Perfeita. Agora a única coisa que falta. Eu gosto de passar a máscara de cílios na linha d'água. Eu vou lá buscar. Porque eu esqueci de trazer aqui. E eu já volto pra terminar esse vídeo junto com vocês. Vou usar essa daqui. Que ela é volume extremo do Boticário. Eu passo aqui nos cílios inferiores. Que eu acho que faz total diferença no olhar. Que a gente faz assim, né? Quando eu tô passando. Olha só. Esse olho com e esse olho sem. Que diferença que faz, gente. Isso daqui nas fotos e nos vídeos. Assim, faz total diferença. Se você gostar de usar lápis branco na linha d'água, também ajuda a abrir o olhar. Prontinho. Agora make finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Desse tipo de make bem básica mesmo. Pra gravar os vídeos do dia a dia que eu uso. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E venha fazer parte da família Simplesmente Rosa. Estamos hashtag rumo a dois mil seguidores. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Super beijo e tchau! Tchau! Tchau!